Compartilhar a palavra do Senhor com você. Hoje, eu quero dizer aí pra você, sabe o quê? O que fazer com os problemas? Ah, gente, tem problema? Querido, querida, problema. Todos nós temos, todos nós vivenciamos. E até a própria palavra diz o seguinte, no mundo você vai ter aflições, problemas vão vir. Mas tem de bom ano, porque eu venci o mundo. Eu venci esses problemas. Eu venci as circunstâncias difíceis. E é isso que Deus faz. Ele vai o quê? Nos ensinando. Nos ensinando como devemos agir. E a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, entregue, em Salmo 55, verso 22, entregue os seus problemas ao Senhor. E Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Ai, dá um alívio. Tem problema? Olha o que Deus manda. Pega esse problema e entrega pra ele. Tem um outro versículo que fala assim, lança sobre Deus, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu até ontem, eu estava ali pregando o culto. Eu falei, gente, escreve o nome do problema ali no papelzinho, faz uma bolinha e lança. Deus não fala, nem assim, vem aqui pra me entregar. Não, lança. Lança pra Ele. E aquilo que você lançar, não pega de volta, não. Então, lança primeiro. Pastora, mas eu já entreguei esse problema ao Senhor. E particularmente, eu ainda não vi nada. Deus, Ele pode resolver essa questão de várias maneiras. Ele mesmo pode te dar a resposta direta. Ele pode falar com você por meio da palavra, o que você deve fazer. Ele pode falar ali no seu momento de oração com Ele. Ele pode falar com você em sonhos. Ele pode te trazer aquele espírito de discernimento pra você entender o que você deve fazer. Ele pode fazer também, sabe o quê? Usar pessoas ali pra cuidar de você e te ajudar nesse problema. Tem problemas que, às vezes, Ele vai usar alguns pra nos ajudar naquela questão, pra ajudar a resolver aquela situação. Deus usa da maneira dEle. O mais importante, que é o que a palavra garante, é entrega pra Ele o problema e Ele o ajudará. Às vezes, se o seu problema é um problema físico, você tá com um diagnóstico, entrega pro Senhor esse problema. O médico já falou que não tem solução. O médico já deu ali o diagnóstico de algo que Ele não pode fazer nada. Então, pega esse problema, entrega pro Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos e a última palavra é dEle. Foi Ele que te deu vida e só Ele pode tirar a sua vida de doença. Não nos tira daqui. O que tira é quando o nosso propósito, Ele acaba. Ontem eu tava ali no culto e um testemunho foi dado de uma pastora, uma líder nossa, contando do pai dela que tinha um diagnóstico. Ele estava no CTI há muito tempo. E aí, ele estava ali e os médicos deram ali, ó. Foi essa semana atrás o diagnóstico de que não tinha solução pra questão dele. Questão pulmonar, enfim, era fatal. Ligaram pra ela e falaram, vem despedir do seu pai e de outra cidade. E aí, o que aconteceu? Ela foi e ela começou a orar e começou a ministrar na vida dele e falou, Senhor, eu não aceito. Começou a entregar o quê? Pro Senhor o problema. Posso te contar? Semana passada, ele recebeu alta. Ele já foi, ele ainda não conhecia Cristo. Ele já foi à igreja dar um testemunho dele. Ela contando ontem. Uma pessoa, eles falaram, ele vai sair daqui com uma traqueostomia, ele vai sair daqui com um balão. Ele não vai sair. Ele saiu sem nada. Uma pessoa com um diagnóstico de morte, ele vai morrer, vem a despedir. Então, entrega problema físico pro Senhor. Seu problema é emocional, entrega pro Senhor. Deus pode te responder, te curar aí agora. Ele também pode usar médicos pra estar te curando, pra estar tocando aí em você, pra estar te abençoando. Isso é uma forma de Deus usar pessoas pra nos abençoar. Qual o problema? A maneira de Deus. O detalhe que nós temos é o quê? Aqui fala, ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedeça. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, e aqui a obediência é você o quê? Entregar a Ele. Ele nunca deixa. Quando a gente entrega, fica um alívio. Sabe por quê? Porque o fardo de Deus, ele é leve, ele é suave. E aí, aquele peso não faz parte da nossa história. Então, ele levanta pessoas pra cuidar de você. o seu problema é uma questão espiritual. Ele levanta aqueles pra estar ali te sustentando, te fortalecendo em oração, pra que você venha romper essa fase na sua vida. Então, eu quero dizer aí pra você, qual é a sua parte? Qual é a minha parte? fala assim, obedecer. Obedecer aquilo que a Bíblia nos ensina de maneira tão didática. É tão claro a leitura. Entregue os problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que Ele obedece. O meu papel e o seu é obedecer. E o papel de Deus é fazer aquilo que Ele quer fazer, do jeito dEle. Ele fala, Ele mesmo vai ajudar. Agora, de que maneira, em quanto tempo, isso depende dEle. E isso faz parte de uma entrega. Quando nós entregamos, para de pensar naquilo. Quando nós entregamos, para de questionar sobre aquilo. Quando nós entregamos, nós começamos a descansar. E é isso que hoje nós estamos precisando. Descansar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Está com problemas, eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Ele fala que nós devemos aprender com Ele. Como descansar? Nós devemos o quê? Aprender com Ele o que é ser manso e humilde de coração. E fala que o fardo de Deus, Ele é leve. Ele é leve. Então, é tempo de ir ao Senhor. É tempo de lançar ao Senhor. É tempo de entregar para o Senhor. Quando a gente entrega da maneira certa, você entrega e sai. Saia de cena para que Deus, Ele entre ali. Ele seja o âncora daquela apresentação. Ele seja ali o papel principal daquele momento. esse é o tempo que Deus tem para você. O que fazer com o problema? Não guarda esse problema para você, não. Não fica, às vezes, espalhando esse problema para os outros, não. Sabe o que você faz? Entrega para o Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Esse mais são tantas coisas. Ele alcança você, Ele alcança as pessoas que estão próximas a você. Esse mais é sempre uma expectativa em Deus. No que Ele vai fazer? Uma mudança em você, uma mudança no seu interior, uma nova intimidade que você vai construir e criar em Deus. e vai poder testemunhar disso com muitos outros. Então, não fica guardando o problema de estimação, não. Não fica colecionando problemas. Não fica vivendo como uma pessoa independente, que não. Eu não posso isso, nós podemos sim. E nós podemos muito mais, que sabe o que é? Entregar esses problemas a Deus. Somente quem conhece Jesus é que conhece essa verdade. E é por isso que eu te convido a conhecer mais desse Jesus que soluciona todos os nossos problemas. Esse Jesus que não tem limites para Ele agir. Esse Jesus em quem nós podemos confiar. Não importa o que aconteça, o importante é que a gente obedeça. E diante dessa obediência, aí sim, nós vamos perceber e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar nesse momento e abençoar a sua casa para que nós possamos fazer as escolhas certas do jeito certo. Pai, eu coloco a vida de cada um diante do Senhor. Eu apresento cada um que nos assiste. Eu oro ministrando, Pai, realmente essa obediência ao Senhor. Eu oro te agradecendo também porque o Senhor nos ensina o que devemos fazer com os problemas. O que nós devemos fazer diante das dificuldades. Às vezes, os problemas, eles são tão grandes. Às vezes, até maiores do que nós. Mas nunca são maiores do que o Senhor. E é por isso que o Senhor nos ensina a pegar esses problemas e levá-los ao Senhor. E entregar ao Senhor. Porque nada é maior do que o Senhor. o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente e o Senhor é onisciente. Não há Deus como o Senhor. O Senhor é o Alfa e Ômega. É aquele que criou todas as coisas. E é por isso que nós entregamos e queremos aprender com o Senhor dia após dia. Eu quero abençoar cada pessoa que nos assiste ministrando a Tua graça, a Tua unção, a obediência ao Senhor. E que possamos sim testemunhar aquilo que o Senhor fez diante dos problemas que nós te entregamos. No nome de Jesus. Amém. Amém, Sérgio. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Música 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 O que é isso?